No último vídeo, vocês viram detalhes sórdidos do meu acidente tentando praticar kitesurf com o Renan e a Laís do canal Traveleiros. Mesmo toda machucada, nós decidimos manter os planos da nossa viagem para praticar mais esportes aquáticos. Aloha! Bom dia! Hoje com uma ventania deliciosa aqui na Lagoa do Cauípe, no Cumbuco. E hoje tem vento, tem bastante vento! Hoje nós acordamos, tomamos aquele café da manhã e fomos direto todo mundo trabalhar, afinal a gente precisa colocar ordem, precisa colocar tudo em dia. Então a gente está tirando as manhãs para trabalho e de tarde para a diversão de noite a gente ainda dá aquela trabalhadinha e depois vai descansar para começar tudo de novo no dia seguinte. Nós estamos aqui hospedados no Rostão do Pê, olha que entradinha deliciosa, olha isso aqui que delícia! Enquanto aqui do outro lado já tem a Lagoa, na nossa vista maravilhosa, já tem gente voando ali, já tem gente de kite. Mas eu quero fazer um tour rapidinho, afinal sei que vocês gostam de entender onde a gente está se hospedando, então vamos conhecer aqui esse cantinho no paraíso. Lá então ver como é que está o pessoal, se está pronto para o almoço, porque já está na nossa hora de almoçar. E aí Michel, encerrou o trabalho por enquanto? Esse daqui é o nosso quarto, olha que gostoso, um ambiente super ventilado, tem uma janelinha aqui, olha a janelinha aqui! E aí, por favor! E aqui eu já estava com o meu set montado, mas agora encerrou, todo mundo pronto para almoçar e cair na água depois. Simbora! Aqui nesse cantinho tem o quarto dos traveleiros, eles têm mais outros quartos aqui, e aqui esse varalzinho com as roupas de todo mundo, mas esse daqui é o meu guerreiro, olha! Esse daqui é o wetsuit que eu tenho desde o primeiro barco, o Motion M1, e era com ele que eu mergulhava para tirar as cracas do fundo do barco, e não importa se era principalmente no inverno, né? Que ele dava aquela proteção, porque eu sou muito friorenta, sinto muito frio, e eu achei até que aqui usar ele ia fazer calor. Mas, em tanto vento, que não faz calor não, eu estou adorando usar ele, na verdade, sem ele eu fico com friozinho. Então, veio a calhar, esse daqui é um wetsuit relativamente fino, então ele me dá uma mobilidade aceitável para fazer esporte, e protege também os meus machucados, que eu estou toda machucada, no joelho, enfim, olha só! Estou toda roxa já também das práticas dos últimos dias, que abriu um roxão, que abriu hoje essa história aí, começou hoje. Mas hoje, quem sabe a gente voa, o objetivo dessa viagem, quem sabe a gente consegue levantar a prancha da água. Não digo um super voo de muitos minutos, mas pelo menos um voozinho, pequenininho. Eu acho que poderia, hein? E aqui a gente almoça com o pessoal voando por cima da nossa cabeça, o céu colorido, fazendo acrobacia, hein, querido? Isso é um pouco difícil, né, porque a gente não está aqui só para praticar esporte. A gente se organizou nessa viagem para, de manhã a gente trabalha, ao meio-dia a gente almoça, e depois é que a gente vai praticar o wingfoil. E é difícil, né, porque a gente fica assistindo o pessoal fazendo suas manobras, fazendo o que a gente quer fazer, mas tem que esperar um pouquinho, né, fazer a digestão, e é aquela nossa sombrinha aqui, é uma delícia. Fazer a digestão é importante, né, não dá para sair fazendo loucura depois que passa mal. Eu já estou estrupiada, já estou aprendendo a minha lição, e enquanto a gente faz a digestão, o Michel está aí já querendo cair na água, mas eu estou aqui, ó, trabalhando, respondendo os comentários do último vídeo, e olha só aqui esse comentário. Presta atenção, o pessoal falando sobre o meu acidente, a minha queda, né, Porfírio falou, pratica o kite há 15 anos e existe um protocolo para iniciantes. Primeiro começar com uma pipa pequena, que não tenha força para levantar o iniciante, ou seja, o maior erro foi ali, né, e aí depois vem uma sequência de aulas aumentando o tamanho da pipa. É, eles, foram alguns errinhos que eles fizeram aí, Eu falei para a Marina antes deles virem para cá, que realmente o kite é um esporte de risco, você tem que fazer aula com pessoas credenciadas, com instrutores credenciados, e eu já tinha passado algumas coisinhas, porque eu fiz a minha prancha, o trabalho final de graduação foi uma prancha de kitesurf, Então, eu estudei bastante sobre o esporte, e eu já tinha sinalizado algumas coisas que a Marina precisava ficar atenta para quando ela fosse fazer uma aula com o instrutor. Mas, né, alguém não me ouviu, e a vontade, às vezes acontece isso, né, comigo também. Às vezes você quer fazer muito aquele esporte, surge a oportunidade do nada, né, o amigo te convida, ah, vamos lá, você experimentar, você não quer deixar aquela oportunidade passar, você faz, e às vezes acaba acontecendo, né, de se colocar em risco, foi o que aconteceu com a Marina. Então, se você for fazer algum esporte, seja lá kitesurf, ou algum outro esporte de risco, procure alguém, algum instrutor, uma pessoa credenciada e habilitada para te dar uma boa aula. Pois é, mas, ó, eu estou aqui conseguindo responder todos os comentários do YouTube, enquanto você aí está me passando um sermão, que eu já ouvi 300 vezes esse sermão, eu consigo responder todos os comentários do último vídeo, usando o FIM da Eirelo, que é aquele chip digital que a gente está testando aqui, e está dando super certo. É, a gente faz alguns vídeos que a gente mostrou para vocês, que a gente decidiu comprar esse chip digital, você não precisa comprar o cartãozinho e colocar dentro do celular, você só baixa o aplicativo, faz a compra do E-SIM, e aí na mesma hora já está funcionando. E o legal desse é que ele tem uma cobertura internacional. Então, se a gente for fazer um... E nacional também, né? Então, se você for para um outro país, você não fica à mercê de ter que ir atrás de um chip, um número de qual operadora que você vai escolher. Já está tudo pronto para você fazer a viagem. Se acabou o seu plano de dados, vai no aplicativo, compra, escolhe um novo pacote, aquele que se encaixa melhor com você, e eu acho que o nosso já deve estar por acabar, né? Já deve fazer um mês que a gente está usando ele, e vamos renovar logo, logo. E a gente vai continuar testando para essa viagem e para outras, né? E principalmente para as próximas viagens. Com o E-SIM da E-Relo, você adquire super rápido pelo aplicativo. Na mesma hora, ele já começa a funcionar. E se você quiser testar, vai ficar um pão aqui em cima. Pode clicar ou então no link da descrição do vídeo, que dá para você testar aí de casa e já ir se preparando para as próximas viagens também ficarem despreocupados. e principalmente com consciência e segurança também, né? Nada de sair enlouquecendo e fazendo esporte perigoso por aí e sem instrução, né? Então, mais tranquilidade na conexão e mais tranquilidade na vida é fazer as coisas de forma preparada. Exatamente. Eu vou dar uma descançadinha agora. Enquanto eu me aguento para não ir para a lagoa... É... Vai ser meu travesseiro, porque enquanto alguém dorme, eu vou ficar... Uma das coisas que eu mais gostei sobre esse lugar é que aqui é um espetáculo constante. Não para. De um lado, olha, tudo colorido na grama. Aí você vira para a água. Está tudo colorido no céu também. Isso que hoje... Acho que ontem estava até mais lotado do que hoje. Lá vai o Michel aqui entrando para o exercício dele de hoje. E é um espetáculo, porque tem pessoas muito, muito, muito boas praticando. E mesmo que você nem pratique, só de você assistir, por exemplo, agora, enquanto eu fico esperando o Michel cumprir ali a missão dele, eu fico aqui fora, mas eu fico admirando, porque é lindo. O que as pessoas fazem é lindo. Tem gente que voa, que faz umas acrobacias. São verdadeiros atletas. É muito inspirador e é lindo te assistir. Então, você nem precisa saber praticar nada para vir aqui nesse lugar, que o próprio lugar já é um paraíso e poder admirar a tamanha destreza das outras pessoas. Porque, meu Deus, é muita aptidão, viu? Vem viver com o Michel a sensação de voar pela primeira vez? Quem está do lado de fora assistindo, até vibra junto com você. Mas enquanto o Michel é o seu primeiro voo, pra mim, a maior dificuldade ainda era subir na prancha com todos esses ferimentos. Apoiar o joelho é essencial nessa hora. E acredite, nesse momento eu estava sentindo muita dor. Mas, depois que você já está de pé, a coisa anda mais fácil. Decolamos! Parabéns, meu amor! Nós dois decolamos no mesmo dia pela primeira vez. Que sincronia, hein? É, isso que é sincronia. Quando você decola, o que acontece? Conta aí. Faz um zunido, o foil, né? Atravessando a água, faz um zzzz. Pena que foi bem curtinho as nossas voadas, né? O Michel conseguiu decolar várias vezes. Eu consegui uma só, mas eu identifiquei que eu tinha conseguido justamente pelo barulho. Porque o Michel conseguiu o primeiro e ele falou, Nossa, quando você decola, o barulho faz zzzz. E aí eu estava andando, de repente, zzzz, e eu, meu Deus, pá, caiu no chão. Foi por um segundinho assim que eu decolei. O Michel já conseguiu hoje mais vezes também, né? E vamos... Por algumas vezes, principalmente no início, que estava com mais vento. Agora, acabou quase o vento. Até que ainda está voando um pouquinho, mas não o suficiente para conseguir decolar. O vento está bem fraquinho, tanto é que todo mundo saiu da lagoa. A lagoa esvaziou, estava cheinha. Esvaziou porque o vento acabou. Mas amanhã a gente vai tentar vir mais cedo para aproveitar mais. Uma pena que não deu para gravar o momento que nenhum dos dois decolou. Tanto eu não consegui gravar o Michel decolando, como ele não conseguiu me gravar. Mas hoje deu para pegar o meu, né? Deu para pegar você caindo da decolagem. Deu assim, ó, um pouquinho e a Marina pegou o finalzinho. E agora nós estamos aqui no Breu. Todos nós unidos, não dá para ver ninguém. Quem disse que a gente está aqui, hein? Tem que falar. Vão ter que acreditar que a gente está aqui, que não é só um áudio. Mas dá para ver aqui a lua, que é essa bolinha que está aparecendo minúscula. Mas no nosso ponto de vista, ela está gigante, né? E a gente veio aqui só para admirar mesmo os quadros. Será que dá para ver alguma sombra? Oi! Parabéns se dá para escutar, né? Com esse vento. Mas a gente veio só para admirar realmente. E aí está chegando a hora do... Aú! Bom dia, estamos aqui no nosso último monte de ar dos deuses aqui no Paráíso. Bom dia, aqui. E tudo que eu estou com saudade, hein? E a comida está em padrônia, não sei o que. A gente tem que aproveitar ao máximo. Então, hoje nós vamos já começar a cair na água de pia. Então, daqui a pouco é como mexe, avança e continue. E aí, vamos lá. Os kitesurfistas não mantiveram nenhuma distância de segurança, ainda mais de alguém que visivelmente estava prendendo. É claro que eles não sabiam que por baixo do wetsuit eu sentia muita dor cada vez que um deles me desequilibrava, fazia cair. E pior ainda é ter que subir novamente na prancha. É, não tem jeito. Mesmo num ambiente tão incrível como esse, sempre vai ter algum sem noção. Mas pelo menos é bom saber que a maioria do pessoal é gente boa. Mas foi aí que o mais incrível aconteceu. O Michel atravessou a lagoa mantendo o foio. Parece tão fácil olhando assim que até parece que eu coloquei o vídeo em câmera lenta. Mãe, meu Deus, não desce mais! Dominou! Fez a curva! Fez a curva! Uhul! Agora você ficou com um flow! Agora sim! Agora você perdeu! Agora contou, tá filmado, não tem a mínima, desculpa! Arrasou, cansou? É cansativo? Ou foi... Depois que tá voando, não. O início é... E agora no início que você tá pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo, O corpo exercitando músculos que não estão acostumados. Então cansa um pouquinho. Principalmente o que cansou mais é passar a nadadinha dali até aqui. Maravilha! Olha, quase conseguiu fazer a curva 100%. Eu achei que ia dar meia volta e já veio pelo outro lado. Fiquei um pouco de receio de fazer. Mas é isso aí, já evoluiu muito hoje. Parabéns! Já eu só tive registro das minhas quedas. Mas eu voei e tive testemunha. Uhul! A Marina voou! Agora contou, hein? Agora contou. Agora contou? Agora eu só tô contando com as outras vezes. Essa você tá diminuindo, não. Não, não, não. Foi que nem o meu. Só contou quando tirou uma boa parcela do folho da água. Ficou um tempo. Então eu já tava contando o seu de antes. Ele já falou. É decolar. Tá bom. Eu tava decolando. Agora eu tô voando um pouquinho. Agora tá voando, hein? Consegui manter ali. Eu dei o Renan de prova. Porque apesar da câmera não conseguir gravar pra pegar. O Renan veio de kite. Tô junto comigo tão perto. E eu não sabia que era ele. Quase que eu gritei. Sai que eu tô aprendendo. Eu vou cair. Aí quando eu vi o bate em frente. Ele foi um dos dois. Um do latinho do outro. E ele viu que eu decolei. E consegui manter. Aí eu caí. Depois ele voltou. E falou. Fui. Eu fui. Parabéns. Vamos comer que tô. Faminto, faminto. Já são quase três da tarde. A gente não parou hoje. Mas valeu a pena, né? Valeu demais. Bora lá. Que agora eu vou te fazer coisa negativa. E aí, belejadora. Renan, eu tinha ali reconhecido. Eu achei que era outra pessoa. Eu só reconheci quando você tava voltando. Mas o Renan tá de prova. Eu voei ou não voei? Voou. O ringue pra fora da água. Melhor, o ringue obviamente fora da água. Mas o... O mastro aparecendo. O mastro aparecendo com a prancha fora da água. E aí, ele... Eu vi. Eu vi. Agora vem pra água. Parece que não vi nada. O Renan tá voltando na mesma hora e ela decola. E agora estamos nos despedindo já de noitinha. Na nossa estadia. Vamos para mais uma noite em Fortaleza juntos. E amanhã a gente se despede dos traveleiros que vão seguir caminho pro Maranhão. Pra... Olha só. Fazer kite nos Lençóis Maranhenses. Imagina. Que loucura que vai ser isso, hein? Um sonho. Não é nada. Já tô ansiosíssima pra ver as imagens disso. Foi ótimo passar esse momento aqui com vocês. A gente tá amando. Muito obrigada por nos despedir. Só da que a gente ficou separado, uns no wind, outros no kite, mas foi ótimo. No final do dia a gente sempre se encontrava, né? A gente saiu. E foi ótimo poder fazer wing ao lado do kitesurfista. Trocamos ali a um momento de pura sincronia. Indo assim, ó. Os dois zooms juntinhos. Foi legal. Essa era boa ter filmado. Pena que ninguém tava com a câmera naquele momento. Prioridades. Vamos lá. Tchau. Tchau.